E o Eduardo Leite resolveu desabafar e mandou um recado para o Jean Wyllys. Dá um play, sem pé de pano. Vamos ver o que aconteceu aí. Quando o Roberto Jefferson disparou ataques homofóbicos a mim, eu entrei com uma representação no Ministério Público contra ele. Quando o Bolsonaro, como presidente, veio ao Rio Grande do Sul e fez uma piada com insinuações de mau gosto, eu fiz uma interpelação judicial contra o presidente da República. E, por isso, agora, quando Jean Wyllys dispara também ataques a uma decisão que eu tomei como governador, que ele pode não concordar, pode ter outra visão, mas tenta associar essa decisão à minha orientação sexual e até a preferências sexuais, eu devo também entrar com uma representação contra ele. Aliás, fiz essa representação. Ontem, entregue ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, representando para que seja apurado pelo Ministério Público essa conduta, essa manifestação, e tenha todos os desdobramentos que podem ser uma ação do Ministério Público em relação ao Jean Wyllys por um ato de preconceito, de discriminação, de homofobia. Porque não interessa se é da direita ou da esquerda, não interessa a cor da bandeira que carrega, o que importa é que homofobia, preconceito, discriminação não podem ser tolerados. A sociedade que a gente defende é uma sociedade de respeito, de tolerância, em que as pessoas sejam julgadas pelo seu caráter, pela sua capacidade, pela sua honestidade, não pela cor da pele, não pela crença religiosa, não pela orientação sexual. Homofobia, venha do lado que vier. Preconceito e discriminação, venha do lado que vier. Da cor da bandeira que cada um segurar, não pode ser tolerada. E por isso, eu faço essa representação junto ao Ministério Público. Ele mandou o recado. Sim, pede pano. Mandou o recado para o Jean Wyllys, e disse tudo o que pensa. E parece que essa história ainda vai dar muitos capítulos, né? Então, caso der muitos capítulos, a gente traz para vocês acompanharem aqui no canal. Inclusive, esse assunto está sendo muito falado na rede social Twitter. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. É importante também compartilhar o vídeo para esclarecer mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Daqui a pouco a gente está de volta, pessoal.